Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo para mais uma semana de reflexão e aprofundamento no estudo da lição da Escola Sabatina. Eu sou o pastor Diego, eu sou pastor escolar na Associação Paulista Sudeste e juntos estaremos aqui durante essa semana para a gente recapitular, aprofundarmos, para a gente aprender mais sobre a lição de número 3 do nosso trimestre para todas as gerações. Durante essa semana, nosso foco será a narrativa do dilúvio contida nos capítulos 6 a 9 do livro de Gênesis que contém uma das histórias mais importantes de toda a Bíblia em vários aspectos que a gente poderia considerar. Por exemplo, é na história do dilúvio que aparecem pela primeira vez palavras que vão ser importantes no restante da Bíblia quando o assunto é salvação. Por exemplo, arrependimento, maldade, justiça, graça, altar, holocausto e também a palavra aliança. A primeira vez que essa palavra aliança aparece nas Escrituras está em Gênesis 6, verso 18, quando o texto diz assim Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e teus filhos e tua mulher e as mulheres de teus filhos. Embora a gente admita que exista uma aliança no Éden feita por ocasião da criação, é apenas em Gênesis 6, 18 que a palavra aliança aparece pela primeira vez. E essa ocorrência é importante para a gente poder entender o propósito redentivo que é o foco da aliança divina. Em outras palavras, isso quer dizer que é através da aliança que Deus, ao salvar a família de Noé, preservaria o conhecimento dele sobre a terra e agiria então para restaurar o seu relacionamento com a raça caída. Veja, através da salvação da família de Noé, aquela promessa feita a Adão, que viria um descendente para esmagar a cabeça da serpente, poderia ser mantida. Afinal, se a humanidade fosse de todo o corpo destruída, essa promessa iria ser invalidada. Mas através da aliança, essa promessa então continuou. Durante essa semana, nós vamos ver o que o pecado fez com a criação, como Deus reagiu a essa consequência do pecado, e como a aliança então tem o propósito de restaurar esse relacionamento de Deus com os seres humanos. Como essa aliança então se estende para todas as gerações. Deus abençoe você e você esteja conosco durante essa semana, tenho certeza que vai ser muito bom. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado por teu amor e por tua bondade. Obrigado por ter entrado em aliança com os seres humanos. Essa aliança, ó Pai, que possibilita que a gente tenha um relacionamento mais próximo de ti. Que ao entender isso, nosso coração transborde de alegria. Por tua maravilhosa salvação. Pedimos em nome de Jesus. Pedimos em nome de Jesus.